Preste atenção no que eu vou dizer para vocês Quando Jesus decidiu viver como um homem entre nós A primeira coisa que os discípulos perguntaram a ele foi isso Senhor ensina-nos a orar a Deus E a primeira palavra da oração que Jesus ensinou foi esta Pai nosso que estás Pai nosso que estás Ou seja, por mais que estamos na terra Nós temos contato com o Pai que está no céu Pastor Paulo o que quer dizer isso? Você tem que entrar o ano de 2014 e dizer Eu posso ter perdido o controle financeiro O controle emocional O controle da minha casa O controle dos meus filhos Mas eu já estou vendo que o meu Deus está no controle Da minha vida, da minha casa, da minha finança E se eu tenho contato com ele Ele é poderoso para me dar o pão de cada dia Para suprir as minhas necessidades Ele é poderoso para trazer o milagre à minha vida Porque o que eu perdi O meu Deus não perdeu Ele ainda continua no controle Levante uma das mãos Ele ainda está no controle do 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 controle